Próximo domingo, dia 12 de abril, tem festa! Flashback no Tico Atira, com 11 DJs, relembrando os hits dos anos 70, 80 e 90, ao ar livre e de graça! Flashback no Tico Atira, é domingo, dia 12 de abril, das 14h às 19h, no Parque Linear Tico Atira, Avenida Carvalho Pinto, venha a São Paulo, não deixe de vir, e traga uma peça de roupa, e ajude quem precisa! Realização, a toca dos eventos, apoio, Prefeitura de São Paulo, Yes Audiovisual e Canal DJ! Flashback no Tico Atira, é neste domingo!